Já é comum acontecer todos os anos a grande liquidação nas lojas de móveis e eletrodomésticos. A promoção reúne centenas de pessoas que passam a noite inteira na fila para comprarem mercadorias que chegam a 70% de desconto. O primeiro desta fila chegou durante a tarde de ontem. Cheguei aqui às quatro e meia. Quatro e meia da tarde de ontem? Ontem, estou até agora. E como foi ficar na fila esse tempo todo? Foi até bom, a hora passou rapidinho, nós está conversando com segurança, tudo de boa aqui, tranquilo. Todo ano participa? Todo ano. Algumas lojas oferecem até o café da manhã. Foi bom, muito bom. Todo ano nós vem aí, todo ano tem muita promoção, né? Todo ano o senhor participa então na promoção? Todo ano nós participamos. As lojas que realizaram o Saldão abriram hoje às seis horas da manhã. Quem chegou cedo e pegou senha, pode encontrar produtos na caixa ou de mostruários, com preços reduzidos. Quando as portas se abrem, começa o corre-corre. Bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom dia, boas compras, também prato. Aqui na loja, mais ou menos, uns 9 mil itens. Pode ser, a gente não tem essa quantidade certa, que serão vendidos. Mas eu tenho item aqui, que você viu aí, as placas, com mais de 70%. Mas a gente anuncia até 70%, por quê? É um número assim, um percentual razoável para você divulgar uma quantidade maior de produtos. Este consumidor fez uma compra inusitada. A ferramenta, com preço marcado de quase 300 reais, saía por 50. Mas o comprador deu uma choradinha e a levou por 10 reais. Como pensou, segundo o gerente, a curadeira da ideia é que a Luísa abriu a loja, né? Então vamos encalhar ela da loja, né? Tirar ela da loja. Se não tiver funcionando, a gente dá um jeitinho de funcionar, né? Algumas pessoas juntam dinheiro o ano todo para fazer as compras de janeiro. Aí, desde o ano passado, juntando dinheiro para ver se eu compro alguns móveis para minha casa, né? Quero um micro-ondas, celular e talvez eu queria dar um fogão de presente para minha mãe. A expectativa é muito boa, né? Até porque nós acabamos de abrir a loja às 6 horas da manhã. A fila já está grande na porta da loja. E sempre foi um grande sucesso. E dessa vez aqui em São Sebastião do Paraíso, não vai ser diferente. A oportunidade é boa para clientes, mas também para os lojistas, que faturam alto em um dia de vendas. Olha, chega em média de 300 mil a 350 mil num dia de hoje. Tem um faturamento, que a gente não fala esse faturamento, que eles não fazem para a gente. Mas ela tem uma expectativa, porque são 732 lojas abertas nessa mesma hora. Nesse momento, todas estão abertas.